o salve galera tudo bem com vocês ronaldo na área aqui vídeo novo no canal bem-vindos se você é novo aqui no canal se você nova aqui no canal se inscreva e já aperte o sininho das notificações que é muito importante a gente deixa o seu comentário que eu leio todos os comentários respondo quase todos né até aqueles que me xingam eu respondo gente eu vim eu vou falar direto ao assunto porque não quero enrolar muito não quero que vocês percam muito tempo eu recebi um e-mail essa semana já tem alguns dias e desde então eu estou muito preocupado tipo assim eu quero responder o e-mail quero ligar para pessoa mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando qual a necessidade que eu responda esse e-mail com a necessidade que eu ligue para essa pessoa porque ele também deixou até o número de telefone dele né para mim entrar em contato então gente depois que eu lancei aquele vídeo sobre o ex-namorado do google que já tá indo já para um milhão e cem mil visualizações é um vídeo que né viralizou tá todo mundo falando sobre esse vídeo eu recebi um e-mail em especial e nesse e-mail a pessoa se identifica como ex-integrante do grupo polegar fala que né conheceu o augusto não é o google no ano tal que o google tinha essa idade que ele tinha aquela idade e e que essa pessoa precisa falar comigo eu fiquei me perguntando mas por que essa pessoa quer falar comigo porque que esse ex-integrante do grupo polegar quer falar comigo e eu realmente não respondi e eu resolvi que eu quero opinião de vocês o que vocês acham que eu devo fazer vocês acham que eu devo responder o que que essa pessoa porque que esse cara quer falar comigo um desconhecido que ninguém sabe quem é falar sobre o google será que realmente tem alguma coisa a ver com o vídeo né que eu que eu divulguei no meu canal será que essa pessoa quer brigar comigo será que essa pessoa quer me contar coisas que talvez vocês não saibam será que essa pessoa está procurando mídia será que essa pessoa o que é simplesmente ser meu amigo eu vou deixar o e-mail para vocês darem uma olhada aí para vocês entenderem porque quando eu falo uma coisa normalmente eu gosto de mostrar né para vocês não ficarem pensando aí que eu tô inventando a história dá uma olhada aí no e-mail o que vocês acharam deram uma pausada claro né gente que eu não vou mostrar o número de telefone do cara o nome dele mas é um dos integrantes ex-integrantes do grupo polegar eu acho que o polegar teve na época sei lá quatro seis integrantes que nem me lembro mais né mas eu era foi eu acompanhava né eu sou dessa época eu sou eu nasci em 77 então gente eu gostaria que vocês realmente sem xingar sem ofender deixasse aí para mim nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer você acha que realmente eu devo responder e tentar descobrir o que o ex-integrante do polegar quer comigo eu quero que vocês me ajudem nessa porque eu vou ser sincero com vocês eu tô super curioso eu tô com uma vontade enorme de saber o que ele quer falar comigo provavelmente ele vai até ver esse vídeo né porque se ele viu o meu vídeo de um milhão com certeza ele se inscreveu no canal né e deve também tá esperando né a entrevista agora a minha vontade é realmente conversar com ele e tentar entender qual o motivo né qual motivo né ele querer entrar em contato comigo essa coisa toda né tô me sentindo importante deixa eu mostrar pra vocês olha aqui essa aqui é a piscina do meu condomínio tá vendo tá cheio de folhas dentro porque nessa época agora é inverno né então pessoal não entra na água olha ali galera uns esquilos na água tá dando pra vocês verem deixa eu abrir aqui um pouco olha ali olha isso que legal né tá vendo? São dois, tá vendo? um próximo do outro deve estar fazendo aquela dancinha do acasalamento tomara que eu não pulei em mim, pelo amor de Deus tem um pavor então é só isso galera não vou tomar muito tempo de vocês, tá? só pra mostrar um pouquinho onde eu moro esse aqui é o meu condomínio, tá vendo? eu moro aqui há 12 anos um lugar tranquilo maravilhoso bem cuidado segurança total olha as plantas olha como eles cuidam bem dos jardins aqui olha gente sobre o sorteio que eu tô pensando em fazer aqui no canal dá uma olhada no meu último vídeo porque eu quero que vocês comentem o que vocês acharam daquele vídeo aí nós temos aqui o correio, tá vendo gente? é bem bonito aqui no verão fica cheio de crianças aqui né que moram aqui no condomínio aqui nós temos uma área de festas tá vendo? se vocês quiserem fazer festa quando vocês vierem pro Texas quererem me visitar só me mandar uma mensagem aí beleza? e... então é isso o que que o ex integrante do grupo polegar quer com o Ronaldo o magnata? tô curioso quero saber e você? deixa aí nos comentários respondo ou fico calado? deixa pra lá vai depender de vocês o que vocês falarem eu vou fazer beleza? deixa aí comentário compartilha o vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal que é muito importante e a gente se vê amanhã no próximo vídeo